Você aí, gosta de churrasco? Você é vegetariano? Por que você fez isso consigo mesmo? Você não se ama? Tô brincando, tô brincando, polêmica! Nessa hora o vegetariano que tá assistindo a gente aí já falou Ah, eu sou vegetariano mesmo, você que tá com esse moletom que parece um pinto de cachorro, né? Como eu tô falando, né? Você não entende o que é ser francês, você não entende o que é ser sofisticado Porque você é assim, entendeu? Você é toda... Pra não falar uma palavra pra ofender, você é minimalista, entendeu? Você é minimalista E hoje, a tristeza dos vegetarianos, desculpa por isso, viu? Eu respeito, não tenho nada contra vegetariano, a galera vai falar que eu tenho conta Não tenho nada contra, gente Eu trato bem, eu cumprimento, eu divido o talher Não divido que vai ter um gostinho de barbequio, né? Comprei o churrasco mais caro e o mais barato do aplicativo para ver qual compensa Ai, senhoras e senhores, galera, né? E hoje eu comprei o churrasco barato e o churrasco caro do Marifood Pra gente poder ver qual é o melhor em questão de custo-benefício, qual entrega mais Pô, ele tá afinando, eu tô ficando louco Ele tá afinando, véi Mano, sabe o que é isso aí? Cocaína Tô brincando, isso aí é o Zempick, véi Olha o cabeção que ele tá, olha Parecendo os Fuku Pop do Harry Potter Olha só a cabeça Mas questão de pegar os pratos que estavam escritos churrasco Não fui atrás de marmitas de churrasco Mas sim churrascos mesmo E lógico que vamos começar com mais barato Churrasquinho barato que eu achei no iFood De 32 reais Ô louco, barato? Barato aonde, Thiago? 32 real é o barato? Quanto que é o caro? Teve que vender a esposa pra comprar o caro, que isso? Pra judiar do ser humano Oxi Que isso? Oxi, veio na caixa do Cubo Mágico? Gente, 32 real pra comer a comida de astronauta? Pensei que ia vir uma caixinha pelo menos assim Mas não, tá? Decepcionou esse aqui, viu? Não veio mais nada na sacola Vamos ver E vamos pesar Olha, 499 gramas Ó, mais uma marmitas de churrasco legal Viria o que? Arroz, linguiça, carne, frango, vinagrete, farofinha E se você bobear, pode vir um torresmo lá de churrasco Não, torresmo é feijoado, né? Vai confundir agora Vamos abrir É, cara, a apresentação não é da mais bonita, né? A apresentação é da cadeia, né? Isso aqui, olha Gente, isso aqui é o jumbo que a esposa leva pro presidiário na cadeia, né? A tapué, olha Olha, olha É bom de fazer sujeira essa farofa em cima, né? Mas, tá bom, vamos lá E a gente tem carne assada Legal Tem uma linguiça frita Essa linguiça tá frita Eu sou boba, mas não sou tonto Olha, o gordinho reconhece É foda, mano Ele é tipo o cachorro rastreador da polícia federal Então, vinagrete Vamos começar pelo arroz Arroz vem bastante É, é mais arroz do que qualquer coisa, né? Arrozinho Um arroz soltinho Mano, dá pra ver mesmo que ele é um arroz bem soltinho Pelo vídeo, né? Que esse arroz, como que é o nome? Parabolizado, né? Eu falei a vida inteira parabolizado Parece que eu como arroz de antena, não parece? O vídeo que eu faço? Mano, a vida inteira eu gostei de arroz parabolizado As pessoas não gostam As pessoas preferem arroz branco Eu gosto do arroz branco Mas ele é muito... É que eu acho que eu faço errado Meu arroz branco fica parecendo uma peça de Lego Fica um negócio, é um bloco Eu como ele em blocos Aí acho que não fica legal Um arroz que pegou o caldinho do vinagrete Ficou bem gostoso Legal Vinagrete esse que a gente vai provar agora É mais cebola do que tomate Eu prefiro vinagrete só tomate Tem pepino também É bom Ai, que isso Aí já vai pra cadeia Não, 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 não Se faz isso comigo Eu me jogo no chão do restaurante Eu fico que eu sou alérgico Eu morro na frente da pessoa Pra traumatizar ela Quem que bota pepino no vinagrete? Prova essa linguiça, gente Falar que essa linguiça é assada É me chamar de besta na minha cara, né? Dá uma olhada nisso É, ela tá... É, claramente ela tá fritinha, né, mano? E não deixa de ser gostoso Eu tô com fome Porra Esse vai ser o vídeo mais difícil Que eu vou fazer na minha vida, mano Que delícia essa linguiça Eu bateria com essa linguiça no meu rosto agora Essa linguiça está frita Tá frita, tá frita Dá pra negar Tá ruim? Não, muito boa Lógico que tá boa Mas não é churrasco, né? Frita Nossa carne Naquele pontinho Hum... Eu gosto, viu? É o pontinho mal passado Bem passado Mal passado Mal, mal, mal Bem passado Eu gosto bem passado Que é mais fritinho, né? Mais tempo na granja, né? Eu gosto mais tempo Tá bem passado? Não, tá mais que bem passado Passou faz dia Eu gosto Eu particularmente gosto Bem seca mesmo Vamos montar um combinado com a carne E o outro com a linguiça Pra gente ver, né? O arroz e a carne O vinagrete Uma garfadinha que eu experimentei Já acabou Só tem uns resquícios Nossa, que gostoso, velho Tô com muita vontade Meu Deus do céu, gente Eu vou engravidar agora desse homem Ai, ai, tô no menopausa Ai, vai nascer Mano, esse aqui Esse aqui eu tô com vontade Tô com muita fome, mano Não tava esperando, velho Me pegou de surpresa Pegou, vou tentar pegar Mas é bem pouquinho Nossa, que delícia Nossa Nossa, dá um gole de refrigerante Dá um gole Tem um lugar aqui em São Paulo Tem que comer espeto Em espetaria Porra Quantas pessoas você conhece Fala assim Nossa, quando eu tô comendo espeto Vão numa espetaria É lógico Você paga 200 real Tem que ter um carrinho de espetos Pra você comer espeto É no carrinho do Nelson O Nelson da rua Que joga aquela água suja Que ele pega Do retrovisor do carro dele Em cima do espeto Faz aquela fumaceira lá Você passa Você passa Pra aquela neblina de churrasco Fica três dias Cheirando linguiça Ali que é gostoso Tá bom, né, Thiago? Conjunto da obra é bom Vamos provar agora com a linguiça Nossa, que delícia Joga o refrigerante Agora Pior que a danada Da linguiça é boa A farofinha dele Tem um pedacinho de bacon No meio Mas tá bem sequinha Ai, caralho Hoje vai ser difícil, mano Tô com fome É bem sequinha É Pra mim falar Que a linguiça calabresa Frita Aquela linguiça embutida Não é aquela artesanal, não Tá mais gostosa que a carne É porque a carne Não tá lá com aquelas coisas, né É 32 reais Raiou a linguiça Pega, Thiago Mas de 0 a 10 Sem dúvidas aí Uma nota Uma nota 7 Não é ruim Mas a carne não tá entregando Tá bom Uma carne gostosa, suculenta Tá entregando uma carne Que eu vou comer ali Vou matar minha fome E tá ok É Mano, porque churrasco é caro Então é barato entre aspas Porque churrasco é caro Mas eu gosto de comida seca, galera Eu particularmente gosto De uma comidinha seca Eu gosto de jogar um refeiantezinho em cima Que é Frita, não é assada Não é churrasco, né Essa carne também tá com cara de chapa Não tá com cara de churrasco O arroz tá gostoso O vinagrete tá gostoso Mas vem pouquinho A farofa tá sequinha É um churrasquinho ok Pediria talvez Numa ocasião bem Tô com fome Quero dormir logo Entendeu? Mas se tivesse outras opções Talvez eu iria nas outras Pra falar a verdade Nota 6,5 Pode baixar Se eu comprasse de novo Eu ia pedir pra tirar O churrasco do presídio 6,5 Tiagão Elogiou o arroz Elogiou a linguiça Elogiou o conjunto da obra Elogiou o vinagrete Elogiou a carne Mais ou menos Porque tava passando o ponto Deu 6 Mano, ele não tem coerência nenhuma Esse garoto é louco, velho Carne pôr só a linguiça Essa linguiça ainda tá bom E vamos para o nosso segundo Caralho Mano Mandaram a cesta básica Agora Olha que duas caixas, mano O churrasco intermediário Entre o mais barato Mais caro Pegamos ele O churrasquinho de 89,90 Puta Não 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 Compa que tu Oi Tiago Que isso Você quer o que, Tiago? Você tá ganhando dinheiro com o YouTube? Tá ganhando dinheiro com o YouTube Mas não é hora de torrar tudo Alguns gastam com p***s e carro Você tá gastando com churrasco, p*** Não tô falando pra gastar com p***s também Mas mano, se proteja, velho Um dia você vai ter um filho Seu filho não vai ter como fazer o vídeo dele provando Mucilão mais barato, mais caro Porque você vai ter gastado tudo o dinheiro Tem que se preservar, velho Tá caro essas coisas que você tá comprando aí Já demos um salto aí Um churrasco bem salgadinho Nossa De preço, né? Na carne não experimentou ainda Bom, vou pesar já Tem uma galera que tá reclamando Ah, mas você pesa com a embalagem Gente, é lógico que eu peço com a embalagem Eu vou colocar prato Tirar tudo dentro da embalagem É, mal trabalho Uma embalagem dessa pesa no máximo Essa que tem um papelão Pesa uns 40 gramas, 50 gramas A de cima vai pesar o quê? 10, 15 gramas É pouco É coisa pouca Menos 80 gramas Pronto Já resolveu o problema da embalagem Custando 89,90 Mas pesando seus incríveis Eu espero pelo menos 2 quilos 1,491 gramas Tira os 90 gramas da embalagem Sobra 1,400 ainda de comida Pô, é legal É, esse aqui é um churrasco pra duas pessoas, tá? Então ele tá 89, ele falou Mano, fica ali os seus 35 reais por pessoa É o preço da marmita anterior, né? Vamos ver como que fica isso daí Ó, mandou toliés Sal, pra gente dar uma regulada nas peças cardíacas Uma marmitinha de arroz, batata e farofa E aí, galera, isso aqui não dá pra dois, não? Isso aqui não dá pra noio, não? Esse arrozinho, véi O que é que me fez? Trogonofe junto? Outra marmitinha de arroz e batata Aê, agora tem uma sal de farofa Olha, olha Que até sem graça, hein? Eita boquinha de serol Farofa E aqui, a gente tem E bastante Ô, rapaz Aqui o negócio rendeu, hein? Dá uma olhada no tanto de churrasco Ué, mas peraí Esse é Patrônio? É isso aí mesmo que ele comprou nesse lugar? Patrônio, não é? Petrônio Por R$89,90 É isso, né? Uma quantidade bem satisfatória Vou falar uma coisa pra vocês Eu comi lá ontem E foi uma das piores experiências da minha vida, galera Tô falando sério Eu comi nesse lugar ontem Que eu fui numa reunião E eu precisava comer Eu vi o lugar que tava com menos fila Era esse lugar Foi a pior experiência Eu cheguei lá, eu fui pedido Eu falei Viu o estrogonofe? Ela falou Não tem Eu falei Então me vê esse filé de frango aqui Com salada Não tem Eu falei Então me fala o que tem Mas faça o senhor me falar o que tem No cardápio Eu pedi o que tem Ele falou Tem tudo isso Menos dois você escolheu Eu falei Não é possível que eu me irei ruim assim, velho Tem tudo Menos dos dois Tem 28 pratos aqui Só tem os dois Eu falei Tá, então me vê um filé de frango grelhado Ele pode sentir Eu falei Então não tem o grelhado também Você fala logo Você fala Tá mentindo Ele Não, é que o grelhado tem que buscar lá embaixo Eu falei Lá embaixo da onde? Nós estamos no shopping, velho Aonde você busca esse frango grelhado? Você tá pegando aonde? É rato? Mano, conclusão Não tinha nada que eu queria comer Aí eu falei Tá bom, irmão Só me dá o frango grelhado Mano, demorou 45 minutos Pra ficar pronto o prato E quando chegou, gente Foi o frango mais ruim Que eu comi na minha vida Gente, um frango triste Um frango depressivo Gente, foi horroroso Eu não consegui nem comer tudo Pra vocês terem noção Dizem que a pizza desse lugar é gostosa Mas a comida A experiência que eu tive Foi triste, galera Comi ontem Vamos começar pela farofa Vamos ver Parece ser seca É Também, né? Farofa, né, bro? Bem temperadinha Um pouco fofa Não crocante É uma farofa legal Mas tá faltando crocante O arroz eu não gostei Vamos ver o que ele acha Eu acho que por causa da embalagem, né? Vamos provar o nosso arroz O arroz eu não curti o arroz deles Só arroz mesmo E aqui nossas fritas Tá bonita essa batata frita, hein? A cara de frita De... Congelada, né? Mas tá bonita Não sei... É, parece que tá meio esfarelada Fritas congeladas Mas uma boa frita congeladas Vamos embora É que eu comi purê Inclusive o purê estava muito bom Gostei da combinação Batata e farofa? É bom Ó, que seco, né? Um pouquinho A batatinha junto com a farofa Ficou elegante, hein? Legal Tocou meu coração Mas agora vamos provar as carnes Começando pela linguiça Eu acho que eu caí Foi uma piada hoje, né? Será possível que os três churrascos Vai ser de chapa? Isso aqui é linguiça Mano, isso aí é linguiça de frito Frito na chapa, né? É na chapinha De novo, ó Linguiça de chapa É, tô enganado aqui também Mais ou menos E tá muito boa de novo Essa tinha uma cebolinha Porque linguiça é difícil ser ruim, né? Linguiça só é ruim na minha concepção Quando ela é muito salgada Porque daí fica muito forte Tipo linguiça calabresa, sabe? Quando você pede pizza Você vê aquela linguiça salgada E parece que você tá comendo a linguiça Do seu amigo Que tá três dias sem tomar banho, né? Tem aquele queijo em volta Salgadinho Pra dar um caramelizadinho Olha como tá lindo isso Tá bonito, né? Nem gosto de cebola Mas tá bonito Gostei Vamos provar o frango Geralmente o frango Vixe, esse aí vem a mão Se for igual o meu Não é nem frango Isso é rato, velho É rato Esse lugar é seco mesmo, né? Vamos ver Esse frango eu não gostei, velho Eu não gostei Mas vamos ver ele, né? Às vezes ele gosta Olha, gordinho Aceitando qualquer coisa também Pra falar que é humilde, né? Caraca, o frango não tá seco Olha que maravilha Olha Tá bem molhadinho É É churrasco misto E veio tudo Carne, frango e linguiça E agora vamos provar a carne Ela é toda em pedacinhos assim Mano, isso aí que eu achei paia Lá do frango deles também Que é todo despedaçado, velho Parece que eles passaram o frango No liquidificador Olha a carne também Por que não manda os pedaços de carne? Esses pedaços é arrancado Parece que é o resto do osso Pra mim que gosto de ponto Tá escrito decepção nela Mas vamos lá Vamos ver o gosto É Tá passadinha Mas tá com delicioso gosto de chapa É, não é churrasco, né? Tá macia Não tá extremamente salgada Essa aqui Tá dando um show, hein? Farofinho, arroz E uma linguiça Veio bem servido, tá? Foi o que aconteceu também ontem comigo Veio bem servido também o almoço Veio bastante comida Caramba, é muito bom Uma farofinha, um arroz E um galinaço chapeado Com uma cebolinha por cima também Pra dar um sabor Nossa, mano Esse aqui tá sendo sem brincadeira, gente Eu acho que eu tô Eu tô grávida E o pai é o peão Billy Porque, mano Eu tô com muita fome hoje Esse vídeo aqui Ele tá destruindo Minhas entranhas Nossa Delícia É bem bom Pô, será que não é vale Jogar um ketchup não Nesse caso? Nesse arroz? Esse arroz? Pô, tá muito seco tudo isso aí, velho Então Eu queria te falar Que eu te amo muito Sendo a maior inspiração É Todo dia que eu tô mal No seu canal Consegui tirar um sorriso É É isso Por favor Tô te pedindo aqui Encarecidamente É Manda esse corte aqui pro YouTube Por favor Tá ligado pra produção Por favor, produção Te amo Amo vocês dois Vocês são perfeitos Maravilhosos Eu tô sentindo que essa criança Eu tô sentindo que essa criança Quer me processar, velho Ela quer que a voz dela Vai lá pro meu canal Pra depois eu me processar O direito de imagem, não é? Uma criança golpista Essa criança aí Bom, Vila Põe esse áudio dela aí Pra ela processar a gente A gente vai na casa Da família dela lá E E Bota fogos na janela Uma farofinha, um arroz E um pedacinho da nossa carne Pegar uma cebolinha também E foi, ó Nossa, o conjunto da alba Ficou bonito, hein, rapaz Nossa senhora De colher mesmo, né? Pra caber Que ranguinho bom Fechar com a batata com farofa Nossa, que delícia, Thiago Pelo amor de Deus Dá um pouquinho na boquinha, dá? Dá? Surpreendível Eu só fiquei triste Porque não é churrasco É Com combinado de carnes na chapa É gostoso Quando você vê churrasco no nome Você espera churrasco, né? Churrasco De 0 a 10 Por que não é churrasco? Na brasa Fica com 9.8 Era pra fazer nota 10? Não, não, não Tá julgando tudo errado, meu Vou ter que ir na sua casa aí Você tá valendo a armita de churrasco Não veio churrasco Você dá nota 9.8 Vou ter que tentar trabalhar, Thiago? Isso não é um churrasco, galera Isso aqui tinha que ser nota 7 Nota 6 Isso aqui tá muito gostoso Não é churrasco Compraria de novo E mais uma vez Se a gente levar em consideração o preço e o peso A primeira custou 33 Pesou 500 gramas Foi mais ou menos parecido, galera As duas não são churrasco A primeira custou o mesmo preço Essa daqui Porque essa daqui é pra duas pessoas Essa custou 90 89,90 E pesou 1,4 kg Preço quase o mesmo Praticamente o mesmo Se não for o mesmo É coisa de centavos de diferença Essa tá entregando muito mais carne Do que a outra É, isso é verdade Uma farofinha murcha Mas que a hora que você mistura com o arroz Dá todo um toque especial Uma batatinha Que é congelada Mas as congeladas A mais gostosinha Aquela que não fica parecendo a massa E a farinheta dentro Nossa, gostosinha A purezinha dentro É o churrasquinho satisfatório Com o cupomzinho de 20 reais Que eu ganhei do iFood Fica uma delícia E aqui está o nosso churrasco Não, é o que eu ia falar Que, mano, assim vale a pena Porque vim tão de desconto, moleque Nossa, mas que milagre Ele citando o iFood Ah, é porque ele ganhou O cupom do iFood É, Tiagão Você ganhou o cupom Por isso você tá divulgando marca, né, Tiagão Pra você que não divulga nem Nem se eu falar Tiago, minha avó está no hospital Divulga a vaquinha dela Que está sem perna Ele fala Hum, não dá, né É marca, né Marca Não pode divulgar a marca do gesso Que ela vai usar Que gesso? Perdeu a perna O iFood Se quiser me mandar cupom também Tô aceitando, viu, iFood E aqui está o nosso churrasco mais caro Que eu já rasguei o pacote Porque eu pensei que tava gravando Falei tudo isso Que eu vou falar de novo agora Estamos aqui com um churrasco mais caro De R$161,90 Que isso? Dá pra família Esse aqui é pra comer, mano Pô, pra comer em grupo R$161,90, gente Moleque É bem caro Vamos analisar o que veio, né Mano, é 20% Num salário mínimo, véi Você, bigoduda super mara Que ganha seus R$1.200 por mês Trabalha com seu patrão No escritório aí Com aquele cheiro de derby De hortelã que ele tem Já imaginou você gastar 20% do seu salário Com uma marmita de churrasco? Claro que não Porque R$200,00, galera R$200,00 você vai no mercado Se você for uma pessoa Que não é muito escolhosa Como que é? Seletiva Se você não for muito seletiva Você consegue pegar uma linguiça Você consegue pegar um franguinho Você consegue pegar ali O que? Uma aranha Inclusive a aranha É uma carne muito boa Pra churrasco Eu não faço ideia Que parte do boi que é Minha mãe comprava aranha Lá no interior Muito bom É uma parte do boi Que é mais barata Que é boa pra churrasco Esses churrascos que são mais caros Eles já vêm com as marmitas Mais separadinhas Mais organizadinhas Que nem o dia 89 Já veio bem organizadinho O dia 30 Não, mas por R$160,00 não dá Por R$160,00 só se eu comer um motoboy junto O trem veio uma bagunça, né? Veio tudo num pacotinho E esse não Esse já veio, ó Um arroz Farofa Farofa Nagrete Molho de pimenta Kit de garfo e faca e guardanapo Kit de guardanapo sem garfo e faca Ketchup Qual? Maionese Não entendi isso aqui, não É pra gente que nem eu Que jogo ketchup no arroz Pra dar uma molhadinha Mais ketchup, maionese e pimenta Pãozinho de alho Ó Ó, isso aqui Ó Ó Ó Ah, talvez valha esse R$160,00 Não vale, não vale, não vale, não vale Mano, é que eu tô com muita fome Aí desse lado aqui tem um anjinho falando pra mim Vale Aí tem o diabinho falando Não vale nem furo Não tá louco? Linguiça e galináceos Tá Linguiças e carnes bovinas É E mais ketchup, maionese e palha de dente Linguiça fina, né? Te lembrou coisas, né? Vamos pesar toda essa nossa marmita Vamos ver Conjunto da obra Porém, não chegou no peso Da nossa marmita de R$89,90 Quanto? A qualidade pode ser um pouco melhor Mas a diferença de preço é absurda Absurdíssima É, galera Eu vou falar uma coisa aqui, tá? A outra custou R$89,00 Sai R$35,00 por pessoa E vinha comida pra duas pessoas Essa, essa comboca de arroz Que nem dá pro cachorro comer, né? Esse arroz aí que você não consegue Nem dividir com a sua namorada Que pesa 33 quilos, né? É muito pouco, véi Vamos ver Gente, isso aqui é gourmet Olha só Olha a porção de arroz Que o Thiago botou pra ele Thiago, pelo amor de Deus, Thiago Você se conhece Por que você fez isso? A querer não pagar de quê? De ser humano chique agora Ele vai dar isso aí Ele vai passar a língua E vai acabar Um pouquinho de vinagrete Olha, com o negócio de pegar feijão Um pouquinho da farofa Farofa Nossa, a farofa tá mais bonita Vou pegar um pedacinho do frango Frango seco? Pegar uma linguiça Cabo de rei Essa linguiça é muito estranho Parece que tá com caramelo em volta, né? Essa linguiça aí tá parecendo mastubado Comenta aí se você já comeu cabo de rei Aqui tem uma picanha e uma carne bonita Que eu vou cortar no meio Corta pra nós aí Olha, essa carne tá bonita, hein? A picanha eles me pediram ponto Ah, mas tá um ponto legal Pra quem gosta ao ponto, né? Tá quase rosa Ao ponto pra mais Tá legal A câmera pareceu mais branco Mas aqui tá um pouquinho vermelhinha ainda Nosso segundo steak Que é sei lá o quê De angus Já tá no pontinho também Nossa Não pode faltar Aquele caldinho da carne Em cima do arroz Ah, isso aí é com ele gordinho Nossa, que delícia É o suco do veneno, né? E o pãozinho de alho Ah, eu tinha esquecido o pão de alho Ai, meu Deus do céu Nossa, eu devo ter dançado free step na cruz, velho É Deus me castigando hoje Pra gente não inventar moda Nossa, que delícia Vamos começar por ele Pãozinho de alho já tá na mão mesmo Tá meio xoxi Tá xoxi, tá magrinho, né? Tomando soro Não, tá muxo Tá muxo Não tem muita pasta de alho Nossa senhora, é o ponto do céu Esse aí foi o que o Jesus multiplicou, não foi esse? É um pontinho de alho bem seco É bom, mas não é o meu do mundo, não Provando vinagrete Tem que comer com vinagrete Que dá uma molhadinha, né? Um vinagrete muito elegante Muito gostoso Mais tomate do que Bem balanceado Legal O arroz não vai ter como provar mais puro Porque eu já joguei o caldinho da carne por cima, né? Hum... Que maldade, Thiago! O caldinho da carne ficou mágico Vamos provar uma galfada da nossa farol Essa farofa tá bonita O pedaço de bacon que eu vi na hora Nossa, quando que sai a versão em português? Eu acho que era melhor Ter jogado o caldinho da carne na farofa É? Vamos provar uma só linguiça Cabo de reio Essa linguiça é diferente Muito fina Não gosto Eu gosto Eu gosto da grossa Eu gosto daquela grossa lá Aquela que enche a boca do peão Pior que é boa É boa? Não é cabo de rei, não Parece salsicha isso aí, mano Mas deve ser boa, né? Vamos provar um pedacinho do nosso frango Diz que é uma sobrecoxa Desossada e sei lá o que Nossa, eu achei que era peito Isso aqui deixa mais elegante, viu? Por quê, mano? A sobrecoxa é muito mais suculência que o peito O peito é seco, velho O peito é seco Eu sei que tem a marquinha da grelha, ó É Mano, mas eu tenho uma revelação pra vocês Essa marquinha da grelha Gente, eu assisti um documentário Que mudou minha vida Fiz assim, ó Explodiu minha cabeça De acontecimento Eu vi um documentário Você já assistiu Super Size? Inclusive falecido Ele morreu esses dias Era um rapaz que fez um documentário Um mês comendo McDonald's Ele morreu de câncer Esse daí foi o primeiro Super Size que ele comeu McDonald's No Super Size 2 Ele viu como que é a indústria Do sanduíche de frango E aí ele viu como que era feito Que os caras falam assim Ai, a galinha é criada Modo livre aqui Sabe o que é o modo livre? A galinha só fica o pescoço pra fora Tomando sol A galinha é carcereira, velho Parece que a galinha tá cometendo É, tá cumprindo pena no CDP A galinha só a cabecinha tomando banho de sol E aí teve uma hora que ele falou assim É, vamos ver como que são feitos Esses hambúrgueres aí de chapa Mano, tudo mentira, velho Churrasqueira, marquinha, sabe? Os caras faziam frango frito Pegavam um pincel E uma máquina Na verdade o pincel dá pra fazer na mão Mas tinha uma máquina Que só sujava a carne No formato da grelha Então as pessoas achavam que era grelhado Mas na verdade era só uma sujeira mesmo De, tipo, açúcar Sei lá, o tempero que eles faziam Pra sujar Pra você se enganar Que era feito na grelha, velho Não era Então isso aí já fica pra você aí Às vezes você tá comendo frango grelhado Que não é grelhado Ele tá... É um frango ator Ele tá mentindo pra você É melhor que tá bom isso aí Franguinho extremamente suculento Vamos provar a nossa carne de angus aqui Como você viu Ah, essa, velho Tá maldade demais, velho Nossa, essa dele tá boa Aqui mora o sabor do churrasco, hein Tô falando, pô O gordinho sabe só de olhar, velho Isso tá absurdo Nossa, picanha Nossa, picanhinha Nossa, Thiago Mano, isso aqui você não faz nem pra um bicho, Thiago Isso aqui, eu juro por Deus Não vou falar o que eu ia falar Porque dependendo da oferta Que alguém me fizesse por esse pedaço de carne Eu ia aceitar, velho Nossa, senhora Sensacional Linguicinha, arroz, feijão, vinagrete e farofa Ai, pior que tá boa essa linguiça, não tá? Esse é o melhor, velho Me empolguei tanto que coloquei até um feijão O que que não tem? Franguinho, franguinho Franguinho, sim Olha É que o caldinho já ajuda o caldinho da carne, hein Que delícia Nossa Steaks, sei lá, o queijo de angus Vamos provar também com a misturinha aqui Puta que pariu Esse é o melhor, galera Que churrasco fantástico E por último, a nossa picanhinha Nossa Junto com... Mas vou te falar um bagulho, mano Eu como a picanha sem a gordura Eu sei que é considerado um crime pro churrasqueiro aí de plantão Mas eu tiro a gordurinha da picanha, galera É porque, mano, na hora... Eu sei, eu sei Vocês gostam Eles falam Ah, é o que dá a suculência Eu não acho, mano É um put*** sebo na boca Você fica mordendo Ele fica escorregando entre os dentes É horrível Mas você tá comendo uma fine que não acaba, velho É muito ruim Eu não gosto, velho Eu não gosto Mano, e eu faço uma estratégia feia Quando eu tô em churrasco na rua Mano, quando eu tô num lugar, tipo assim Churrasco público Tem mais gente em volta Sabe o que eu faço? Eu pego a carne, a picanha Pela gordura E aí eu boto na boca Só até onde vai meu dedo Vou botar aqui, ó Em ângulos Ângulos que você consiga ver Aqui eu tô a gordura segurando Eu boto até aqui, a carne Aí eu mordo Tira a gordura Porque ela se solta E eu jogo pro maço Do conjunto da obra Nossa, aí vai ficar bom demais Não tem como, velho Isso tá simplesmente absurdo Com muita alegria no coração Que vamos pras considerações finais E hoje ficou em sequência Olha, cheio de farofinha na roupa Olha os migalhinhos de farofa Hoje ficou tudo certinho Tudo, tudo ok Eu já falei que ficou em sequência, né? Mas antes de eu falar a sequência aqui Já vem aqui embaixo e comenta Qual desse churrasco você compraria? Qual deles mais agrada teu coração? Qual chamou mais tua atenção? Cara, eu vou falar pra você Todos eu gostei muito O único que eu não pediria aí É aquele lá Porque eu traumatizei Com aquele filé de frango de rato lá Que eles me venderam Terceiro lugar Nosso mais barato de R$33 É uma marmita Que vale ali seus R$22 Estourando E tá R$38, né? Gostoso Mas não é um churrasco É, eu também achei caro Achei caro R$38 R$38, uma marmita R$32? Quanto ia? R$38? Eu achei caro Eu acho que era uma marmita De custar os seus R$25, aquela marmita Naquela caixinha Vem até bastante carne Vem carne Vem bem linguiça Mas não é um churrasco Não é Nosso segundo churrasco Tava delicioso Franguinho, linguicinha, carne Não consegue acreditar Ele deveria estar com muita fome Tudo maravilhoso Só tem um problema Também não era churrasco Não era Como é que você pede o negócio Tá escrito churrasco E na hora que chega Não dá churrasco Então dá uma leve broxada Mas tava muito gostoso E fica em segundo lugar Nosso primeiríssimo lugar O mais caro Com nota de 0 a 10 Nota 12 Nosso churrasco De R$161,90 Mano, é que é difícil também competir Véi Com esse churrasco de R$170 O churrasco veio com pão de alho Veio com dois pedaços de carne Que parecia o bife Que o pica-pau Pulava o muro Pra ir cheirar Não dá pra competir Com aquele franguinho Aquele franguinho mijado Que o Outro lugar dele Parecia que o frango Participava de rinha De galo Antes de fazer ele Se eu estivesse num dia Ok Que eu queria comer Um negocinho ali e tal Eu pediria o dia R$90 Se eu estivesse num dia Que eu estivesse com os numerários Financeiros abastados Aí você pediria mais caro É um churrasco mais caro Sim, sem dúvidas Só que é um churrasco Muito gostoso Muito bem feito Churrasco mesmo Acompanhamentos bem feitos Farofinha gostosa Arrozinho bom Vinagrete lindo De maravilhoso De todos eu gostei Só não gostei do arroz Daquele lá também Traumatizei Falei pra vocês Traumatizei Porque o arroz O vinagrete de todos Eu gosto de vinagrete com mais tomate Aquele que vinha com muita cebola Não sou muito fã Cebola e tomate De uma quantidade bem equilibrada Só pãozinho de alho Que foi meio frustrante Mas o resto Excelente É a linguizinha Que esse negócio Embora aqui Tava bom Gostoso demais É o que eu compraria Se eu tivesse com Grana suficiente disponível É isso O segundo eu pediria Numa situação Que eu estivesse com a grana Comum A grana tá ok E eu pedia Se tivesse pra dividir Pra duas pessoas né De alimento pra duas pessoas Comer bem Eu achei satisfatório Mas como sempre dizemos aqui O nome do estabelecimento Que produz o melhor alimento Mano fala aí Que eu fiquei com vontade De comer essa pica Apesar que eu não vou comprar não Mentira Se eu falar que eu vou comprar Não vou comprar não 200 reais Ainda mais eu Que eu vou comer sozinho Produção não come carne E eu já tentei convencer Será que é feio falar isso É feio né É feio falar isso né Já falei pra ela Volta comer um boizinho Por favor Eu falei não quero Tá certo Suas escolhas né É porque tipo assim Por que eu queria Que ela voltasse a comer Porque mano Nós vai pros lugares comer Aí sobra o hambúrgui dela É muito ruim O hambúrgui dela É triste Daí eu não tenho o que comer Porque eu gosto de comer A sobra dela Mas a sobra dela é horrível Fala O que é esse hambúrgui Que gostoso que você está comendo O que é esse aí de hoje De feijão Fala Então tipo assim Não tem sobras pra mim né Isso aí me entristece muito Hoje O nosso mais caro ganhou Primeiríssimo lugar disparado Nosso primeiríssimo lugar Já para o Montana Grill Mas eu já peguei Ah Montana Grill Ele é famoso Tem sempre aqui nas entregas Mas nossa 170 Ô Thiago Você pediu errado Porque o Montana Grill Eu já vi prato de churrasco de 40 Outro lugar do Montana Grill E não estava com todo esse empenho Com todo esse cuidado Então dessa vez O negócio veio muito melhor Mas também eu peguei Eu compro My Cartman É você comprou o cara O Montana Grill paga nós Uma excelente comida Um bom churrasco Não é muita comida Duas pessoas comem Ok Bem Ou eu Eu como bem também Se eu comer isso aqui tudo Eu fico satisfeito Mas é um bom churrasco Você explode porra Não Pensa aqui não O Thiagão é O Thiagão ele é Como que a gente pode dizer Ele é Impressivo Com sabor de churrasco Gosto de churrasco Cheio de churrasco Textura de churrasco É churrasco E é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa aquele joinha pra gente Isso ajuda muito o nosso canal Esse foi o nosso vídeo de hoje Um beijo Tamo junto E até o próximo vídeo Comenta aqui embaixo Qual o vídeo que vocês querem Que eu veja aqui Do Thiagão com a Troca Se quer outro vídeo Outro tema Ou se você quer que eu faça Também algum vídeo Algum tema Tá bom Deixa um like Se inscreve Não esquece E falou Até a próxima Beijo Tchau 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 Tchau